O que tem no quem não faz, toma de hoje! A apresentadora Flor diz que não fez coisinha gostosa com o padrasto do Neymar pra não precisar pagar a conta. Vem aí feriadão de seis dias essa semana! Justin Bieber queria uma máquina do tempo pra poder ter casado virgem. Time coreano enche o estádio com bonecas infláveis e pede desculpa pelo erro! O que tem? Facções rivais se juntam para ajudar a favela da Cidade do Cabo na África do Sul. Paulo André responde as críticas sobre a ação contra o Corinthians. Chinês fica em choque ao descobrir que é pai de apenas um dos gêmeos. Ele deu desculpa, desculpa. Ele deu meia mentira. Resultados do Campeonato Alemão com Denis Chucrutes! Faz pelo menos bravo! Bom, vamos começar esse programa dando um grande beijo, um grande abraço no meu amigo Ricardinho, que é um dos aniversários do dia. Meu parceiro, meu amigo de tanto tempo. Parabéns, meu amigo Ricard Jones! Valeu, valeu, Tató! Obrigado! Parabéns, Ricardinho! E parabéns pro Bisnaga! Bisnaga também! E parabéns pro Bisnaguinha! E parabéns pro Bisnaguinha, pronto! E o outro aniversariante é o Bisnaguinha! E parabéns pro Bisnaga, que é um cara sério, lutador, é distraído, mas ele é um menino bom demais. Isso é do bem, do bem! Que ele vive correndo atrás das nossas coisas, um cara do bem. Parabéns pro DJ Bisnaguinha, que no Instagram é... como é que é o nome? Bisnaga? Esqueci o Instagram dele. DJ Bisnaguinha. DJ Bisnaguinha. Ah, não é. O que que é? O que que é? Fala aí. Fala aí, eu não sei, meu, qual é o seu Instagram, seu animal. Leandro Bisnaga. Ah, Leandro Bisnaga. A Bisnaga só tava no lugar errado. É, vale mais um coração... Vale mais um coração grande do que competência. Parabéns, Bisnaguinha! Você não vale nada. Calma, calma, para de elogiar, tá bom já, né? É, mas tá bom, gente boa pra caramba. Parabéns pro dois. E é aniversário do Lucas Jagger hoje também, do Filho da Vídeo. Pô, eu vi aqui. Sabe qual o senhor tá fazendo? Não sei. Quanto? Vinte, vinte e um. Vinte e um, ele é muito novinho, esse moleque. Novo, moleque, moleque mesmo. Vai na festa deles, vai na festa deles. Não vou aí em Nova York, cara. Ele tá em Nova York. Ah, mas ó, peraí, você não vai por causa da quarentena, não, porque é em Nova York. O Lucas Jagger, cara, que é um moleque, gente boa danada, vinte e um anos, e que tem uma participação muito grande nessa história do encrenca. Há seis anos atrás, ele tinha dezesseis, mano, tá de brincadeira, quinze. Então, pô, é isso aí, ligado, muito legal. Outro que tá fazendo aniversário também, Edu Guedes, lá da Rádio. Biro Biro também, Biro Biro faz aniversário hoje. Pô, mó galera. Mó galera, parabéns com o Biro. Ontem, ontem fez a minha irmã, na sexta-feira fez o sábado. A sua irmã não interessa. Aí tá falando de hoje, Edu. Aí tá falando de hoje. É. Seu irmã não interessa. Quem fez aniversário em janeiro, já passou ontem. Ela tá falando de hoje, Denis. Interessa, então. É igual a sua irmã, igual o César Becker, mano. Isso tá de brincadeira. É, mas ela não usa peruca. O Ender, tudo bem. O Ender é o apresentador. O Ender, da 89. O Fiúza, nosso amigo Fiúza. É, quem interessa o Fiúza? O Fiúza é igual o César Becker, mano. Hoje é aniversário. Não, mas o Fiúza é um dos caras que toma conta de Alex Atala. Que tomou conta de Bob Bancuice. A sua irmã, no máximo, tomou conta de você. Hoje é aniversário. A minha irmã, rapaz. A minha irmã, ela é casada com minhoca. Você respeita. Hoje é aniversário. Hoje é aniversário. Denis, fica quieto aí, meu. É o marido dela, o vereador de Santander. Hoje é aniversário da Paola, que trabalha com a gente no Encrenca. Faz várias piadas prontas com a gente. Sim, grande Paola. Grande beijo pra Paola. Grande Paola. E pra encerrar os aniversariantes, pra encerrar os aniversariantes, o Jack Johnson também tá fazendo aniversário hoje. Ele não ouve, a gente. 45 anos. Mas não importa, mas é um aniversariante importante. Os fãs dele ouvem, Denis. Ainda bem, Denis. Mas o Denis não pensa nisso. Ele só pensa no agora. Na irmã dele. O Daniel. O Daniel. O Daniel. E o Roupa Nova anunciaram uma live juntos. Eu queria saber que dia que é pra eu não botar ele. Eu quero fugir esse dia. Vai ser no Dia dos Namorados, não vai ser no Dia dos Namorados? Ah, não deveria. Pelo amor de Deus. Que cê tô de brincadeira. Pelo amor de Deus. O Roupa Nova, pra quem não sabe, tradicionalmente o Roupa Nova faz dois shows aqui em São Paulo. Normalmente é no Dia dos Namorados e o outro em dezembro. Então, pra galera não ficar sem Roupa Nova no Dia dos Namorados, vai ter a live do Roupa Nova. Vocês não sabem nada. Isso aí é pra quem não gosta mais da patroa. Agora, apaixonado mesmo. Quem tá apaixonado mesmo é o Gabriel Medina com a cara Yasmin Brunet. Porra, esse moleque tá louco, negão. Como é que pode isso, né? Você também tá apaixonado, né, Totola? Amiga, aquele biquíni. Olha, fala aí, ó. Fala, meu irmão. Rapaz, eles estão em quarentena lá em Maresias, na casa do Gabriel Medina. E assim, eu não sei se é verdade ou não. Isso aí é de verdade que eu vou falar agora. Parece que a prefeitura lá de... Não, esse aí o William Bando não vai saber. São Sebastião. São Sebastião liberou fazer alguns esportes na praia. Sem você ficar na praia. Pode jogar uma bola, fazer um surf, pá. E eles tão lá, ensinando ela a fazer stand-up. E no meio disso, eles fizeram uma tatuagem na mão. Pepeno de novo. Escreveram love. Os dois escreveram love nos quatro dedos, na parte interna da mão. Pepeno de novo. Na parte da palma da mão, assim, sabe? Nos dedos. Ficou lindo. Ficou lindo. Mas escreveu love. Escrever love, sou jovem. Sou jovem. Me ajuda, negão. Me ajuda aí. Vou te dar uma pergunta antes de mudar de assunto. Vocês acham que quem tá na quarentena há muito tempo com a mesma mulher já casou? Tá casado já. Casou. Não quer maior prova de amor do que ficar junto na quarentena. Casou. Certeza. Não certeza. Já casou. Não precisa nem... Bota a música do caixão, hein, Vidalinho. Bota a vela preta, caixão e vela preta. E vou falar mais. Denis, Denis. Oi. Não precisa nem tatuar love nos dedos, viu? Não. Não. Não precisa morrer junto, né? Já fala tudo. Na alegria e na doença. É, na tristeza. Na doença... Não sei se vai estar alegria, mas que a doença... Já começou, já começou a doença. Na quarentena e no isolamento. De brincadeira, rapaz. Fala, Ricardinho, o que você ia falar? Não, eu ia falar isso aí só, do love. É isso. E Luana Piovani. A Luana Piovani descobriu um negócio que é complicado, velho. O quê? Ela desabafou. Eu não nasci pra ser dona de casa. Ah, amor. Ela não souberta tanto tempo. Dei de casa. E aí ela disse que não tá aguentando mais o negócio de ter que fazer afazeres domésticos, cuidar de filhos, ajudar na escola, você tem que levar o lixo pra fora, mas e o Scooby? Não tem mais Scooby. Scooby, Scooby saiu. Ah, o Caio era, Tatola. E o jogador de basquete lá? Ele mora na África do Sul, eu acho. O Iscael, ele é iscaelito. É a mesma coisa, África do Sul e Israel. E aí o que acontece? Ela tá lá sozinha, mas ela tem uma moça que ajuda ela, mas mesmo assim não dá conta, né? Aí ela falou assim... Mas ela tem todo dia até uma massagista, que faz uma massagem no final do dia nela. Aí, ó. Entendi, boa, boa. Ô, fala, Ricadinho. Tem uma mensagem aqui, a gente nem começou o programa, já tem gente corrigindo. Dá um zap, dá o número do zap. Número do zap poderoso. Nosso atap é 98333-8989. Mas a correção não é por nada que a gente falou hoje, é por alguma coisa que a gente falou ontem no Encrenca. Isso, Marinho. Quem mandou a mensagem foi o nosso amigo Robson Garrido, lá de Recife, biólogo. Eu também falava que a tartaruga virou o elefante agora. Falou o seguinte, primeiro ele desejou parabéns pra mim e pro Bisnaga, e depois falou o seguinte, que ontem no Encrenca, a gente mostrou um vídeo com um rinoceronte que corria atrás de pesquisadores. É verdade. Daí o Denis falou que o animal tava com fome, porém o Robson tá salientando que o rinoceronte é herbívoro, ele não come carne. E parabéns ao Ângelo, que falou que ele estava defendendo o território. Vai na minha, vai na minha, vai na minha. Eu posso falar, o Robson Garrido, a gente tem que, o Ricardinho que gosta dele, que é um amigo dele, eu não conheço ele direito. Gente boa mesmo. Então, troca um zap com ele, Ricardo, às vezes ele dá essa orientada pra nós ao vivo lá do negócio. É verdade, é mesmo. Aí você mesmo, se ele estiver assistindo, ele já manda na hora, a gente dá o crédito pra ele. Na hora a gente já corrigi no Encrenca. E dá o crédito pra ele, é? Gente boa. É no telefone dele, é? Já tô anotando aqui. Gente boa. Porque ele é mó gente boa do caramba, esse cara, um grande abraço. E ó, e se todo mundo fosse que nem ele, porque a gente só fala besteira. Só. E a gente deve falar coisa errada pra caramba. Agora que não dá pra acreditar é que o rinoceronte só come planta, né? É impressionante isso, né? Então todo mundo fala, Ângelo, come salada até que você emagrece, então eu não vou comer mais salada. Come salada, vai na salada, vai na salada, o tamanho do rinoceronte. É mentira. É o rinoceronte. Come salada. É de brincadeira. Agora, o Dormindo Benício, o Tufão, falou que quando voltar amor de mãe, ele não vai beijar ninguém. Eita de... Primeiro que a mulher dele é diretora, né? É isso aí, Ângelo. É isso, é isso que eu ia falar. Você acha que a mulher dele, que não é diretora, ela é escritora da novela. É escritora, isso. É a autora da novela. As cenas dele, a mulher vai tudo tirar os beijos. Você vai beijar aquela serguiça e vai pegar a bactéria e beijar ela depois. Ele falou uma coisa, as novelas eu acho que vão voltar a ser como eram nos anos 50. Ninguém vai mostrar beijo na novela, não. Já era, né? Já era. Vai ser esquisito, né, meu? Vai ser esquisito. Vai ter nem briga. Daqui de dois anos esquece. Tudo bom pra tudo. Fala aí, fala aí. Falando briga, beijo, e como é que foi o campeonato alemão? Voltou mesmo? Voltou o campeonato alemão, Tató, lá. Já teve jogo, começou com jogos no sábado, terminou hoje a rodada. Alguns números... E temos os resultados? Temos os resultados que tá com eles. Só alguns números curiosos antes. Teve sete contusões graves, musculares. Nossa! Muito tempo parado, né? Muito tempo parado. A galera não quer dar crédito a isso que aconteceu também, a Covid, porque a maioria dos times visitantes ganharam, porque tava sem torcida. Mas às vezes não, né? Às vezes isso pode acontecer em qualquer rodada mesmo. Só teve um time da casa que ganhou, que foi o Borussia, no sábado, contra o Schalke. O resto, tudo o time de fora que ganhou. Os caras estavam sentidos acham que fica mais neutro o campeonato. E os resultados estão aí com o Denis. O Denis tem informações direto da Alemanha. Denis, você tá em Berlim? Onde é que você tá? Eu estou em Berlim. Na verdade, eu tô em Munique. Eu tava em Berlim, agora eu tô em Munique. Não, eu passei pro Berlim, mas agora eu tô em Munique. Tá em Munique. Os resultados, tem que ser muito nha-nha-nha. Qual rodada que é, Denis? A partir de agora, os resultados são no campeonato alemão, porque o inglês tá suspenso. Rodada, Rodada, Zwei, Sext, 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 Zwei, Sext, Não, fala o nome inteiro, Denis. Você falou só os três. Pra nós que somos ignorantes, qual que é a rodada? Zwei, Sext, que é 26, né? 2, 6. Eu sei falar números em alemão. Tá tudo errado, Denis. Tá escrito, o nome da rodada. Esse negócio, Rundi, é o nome da rodada? Rundi é rodada, do lado tem o número. Ah, rapaz. Rundi, Rundi, mas eu não posso confiar nisso, foi o Bisnaga que fez. Pode confiar. Pode confiar. É. Sext, 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 Eu vou precisar de duas horas de programa aí, Caidinho, duas horas de programa. Vamos pro resultado que é mais fácil. Borussia Dortmund. Você tem 30 segundos que você conseguir, vai dar, senão vai parar no meio. Vai, Denis. Vai. Borussia Dortmund, Ver, Schalke, Zero, Ver, Z, Z, Noi, Noi, Noi. Fala o número dele. É 4 a 0, porra. 4 a 0, 4 a 0 ainda bem? Mas o Schalke não foi 4? É 0,4. Não, mas é porque foi 0, 0, 4. 0, 0, 0, 4. Red Bull, Leipzig. Red Bull, Leipzig. Leipzig. Red Bull. Enx, Freiburg, Enx, que é 1 a 1. Eu vou traduzir para vocês, né? Obrigado, muito importante. Hoffenheim, 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 Noi. O que é Noi? Noi é 0? Noi é 0. Noi é 0. Noi. Hertha Berlin, Dre, 3. Fortuna Dusserlorf, Dusserlorf. Fortuna Dusserlorf, Noi, Pader, Paderborn, Noi, 0 a 0. Ausdburg, Enx, que é 1, e Walsdburg, Zenz, que é 2. Não vai vomitar ainda. Eddie Fracht, Ele faz a tradução simultânea. É muito bom. Entracht, Frankfurt, que é Entracht, Eintracht, 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 Zenz, que é 1, e Borussia, Bonche, 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 3. O G vai para lá e para cá. Daqui a pouco começa o outro G. Colônia, Colônia, Zay, Men, Zay, 2 a 2. União, Berlim, Noi, 0. Bayern de Munique, teve rodada completa, Grae, meu Deus do céu. Bayern de Munique, Zay, que é 2. Werder Brenner, que é 1. E Bayern Leverkusen, que é 4. Nossa Senhora. Acabou? Obrigado, Denis. Obrigado, Denis. Bom, tem feriado? Vai ter feriado? Como é que está esse negócio? Você falaram que vai ter feriado de 6 dias. O que aconteceu foi o seguinte, a Câmara dos Vereadores aprovou a lei que foi enviada para antecipar feriados esse ano. Por causa da pandemia, os feriados que teriam durante o ano vão ser tudo agora, na época do isolamento. Boa. E o prefeito e o governador estão estudando uma medida para essa semana ter um isolamento bem legal, eles vão fazer o seguinte, quarta-feira, isso não está definido 100%, eles estão definindo, provavelmente amanhã sai essa definição. Mas quarta-feira deve ser o feriado de Corpus Christi, que normalmente é em junho. Na quinta-feira é o feriado da Consciência Negra, que normalmente é em novembro. Sexta-feira seria um dia de... Facultativo. Facultativo, ponto facultativo. E segunda-feira o dia do... A Revolução. A Revolução, de 9 de julho, seria comemorada na segunda-feira, 25 de maio. Então a gente teria feriado de quarta-feira dessa semana até segunda-feira. Então é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Seis dias. Isso não prejudica mais o comércio que funciona? Não, o comércio está parado. Aí vai todo mundo parar. Aí vai parar o banco. Vai parar o banco, provavelmente. É, você... Vai parar, eu tinha que parar tudo. Vai parar as empresas que estão trabalhando. E a vantagem disso é que quando voltar a economia, não vai ter um feriado entravancando, entendeu? Daí o negócio foi mais rápido. Eu achei bom. Eu também, dessa vez eu achei bom também. E a sua... Tomara que dê certo, né, meu? Tomara que dê certo essa história, porque a gente está precisando voltar de verdade. Mas para voltar de verdade, a gente tem que parar de verdade. É isso aí, precisa parar de verdade. Não adianta você querer antecipar as coisas. Tem que fazer tudo. É, você não vê a Itália. A Itália reabrindo, a Espanha reabrindo, a Alemanha reabrindo. A China. A China. Agora a gente fica nesse choque do mole. A Grécia reabriu as praias. É, então que para de uma vez, mas que volte, porque senão o comércio não funciona, tem gente aí morrendo de fome, não dá, velho. É verdade. Então para de uma vez, sofre de uma vez e reage de uma vez, entendeu? Senão fica esse pingado aí, não vai. E a gente teve essa chance. Fala, negão. Não, e a gente teve essa chance, né? Tudo pegando fogo lá na Europa, a gente parasse 14 dias, no 15º estava tudo aberto. Estava tudo funcionando, meu. Mas não, está todo mundo aí. Tem uma notícia boa aqui, ó. Posso te falar? Pode. Quem é fã do universo Marvel vai amar essa notícia. Chegou às bancas a Marvel Comics 1000, da Panini. Uma edição única e comemorativa, que marca os 80 anos da Marvel. São histórias criadas por 80 autores diferentes, com as aventuras dos heróis e vilões já consagrados do universo Marvel, e um mistério imperdível a ser desvendado. Preparado para descobrir o que está por trás da máscara da eternidade? A trama é toda entrelaçada ao longo dos 80 anos de histórias escritas e desenhadas por equipes feras dos quadrinhos. São 80 anos de universo Marvel conectados em uma única edição. Impossível não querer se conectar também. A Marvel Comics 1000, da Panini, já está disponível nas melhores lojas, bancas e pelo site. LojaPanini.com.br, você garante a sua, sem precisar sair de casa. É sensacional. Boa. Boa. É isso aí. Sai com o Kim, foi aí que eu fui fazer alguma coisa, acho que no mercado. E aí o Kim falou, para na banca, pai, para na banca. Porra, meu, ele catou um livro do Batman, eu te juro, meu. Parecia a Bíblia, velho. E tão grosso que é o negócio da Panini, mano. Coisa mais linda, cheio de... É uma coisa linda, bicho. É uma coisa linda. A Panini está de parabéns. Você ia falar da flor, Denis? O que que tem a flor? A flor, a apresentadora. Apresentadora de subições. Vai virar o quê? Não, ela era ex-sócia da mãe do Neymar. Aí o que acontece? Aquele menino que é o padrasto do Neymar hoje em dia, como ex-sócia da mãe do Neymar, eu não entendi. É porque o menino primeiro quis catar a flor. Ah. Eu pensei que era sócia do Coberto. Eu também, mano. Nossa. Pensei que elas tinham uma loja, sei lá. É, uma loja. Mas assim, o mesmo menino. O mesmo menino. O lover boy. Aí o que acontece? O menino primeiro veio pra São Paulo pra pegar a flor. Ele mandou uma carta pra flor falando que era apaixonado por ela. O Silvio Santos, na época, chegou a ler no ar essa carta. Ele sacaneia a flor dizendo que ninguém quer namorar com ela, né? Aí, no dia que chegou essa carta, ele falou, vou até ler. Apareceu um louco. E o moleque veio lá da Paraíba, pra Campinas, encontrou com a flor. E aí a flor falou o seguinte. Pepino. Que ele realmente, ela teve um encontro com o menino lá em Campinas. Pepino. Que eles foram jantar, mas o moleque não tinha dinheiro pra pagar a conta. Aí ela falou assim, pô, já começou a ficar o seguinte. Mas ele é um fofo. Ele é um amor. Ele é muito lindo. Mas se ela não fez o gostosinho com ele, porque se ela faz, ela cai. E se ela cair, ela tem que pagar a conta. Ela tem que pagar a conta, comprar roupa, dar carro. Porque eu sei que eu ia gostar. O menino é bom de pato. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! E ela não foi, então. Não caiu. Eu evitei pra não precisar sustentar igual a mãe do Neymar. Entendi, mano. Entendi. Ontem passou na Globo a reprise do Corinthians e Chelsea, mundial de 2012. E daí, ó, teve duas coisas que aconteceram que foram legais. Tem um torcedor do Corinthians chamado Rafael Garcia. Muito legal essa história. E a história dele é a seguinte. O avô dele tem Alzheimer. E o avô esqueceu que o Corinthians tinha sido campeão em 2012. Então o moleque falou que o avô tava na sala delirando com o jogo. Muito legal. Porque pra ele era um jogo inédito. Ele não sabia que o Corinthians tinha sido campeão. Ele tá há três anos, né, já com Alzheimer. Ele não lembrava do jogo. Então ele tava comemorando como se fosse a primeira vez. Legal demais. E a outra coisa que aconteceu é que o Paulo André tava nesse jogo, né? E logo depois do jogo ele fez uma postagem. Falando do jogo, que de inesquecível, não sei o quê. E daí falou o seguinte. Ele escreveu na postagem assim. Aos corintianos e a quem possa interessar. Leiam antes de comentar. Ele quis falar o seguinte. Leia antes de me xingar. É isso que ele quis dizer. Ele falou o seguinte. Eu nunca processei o Corinthians por adicional noturno, hora extra ou por jogar aos domingos. Mentira. O processo... Calma, Tatola. Ele falou pra você. Já falei que é me xingar. É aí, Tatola. Vai. Leia antes de xingar, ele pediu. Dá pra você ouvir? Mentira. Eu nunca processei o Corinthians por adicional noturno, hora extra ou por jogar aos domingos. O processo reclamava outras coisas. E é público. Qualquer um pode acessar. Quem disser o contrário, falta com a verdade. Em 2019, eu abri mão do processo e fiz um acordo com o clube exatamente por reconhecer que um dos pedidos de descanso semanal remunerado foi um erro meu. Então ele fez. Então ele pediu. O descanso semanal ele tinha pedido e ele admitiu que foi um erro. Por isso que ele pediu pra terminação e fazer um acordo. Ele assumiu, foi até o Parque São Jorge, fez um acordo pedindo só o resto e tirando essa parte do descanso semanal. O que era o resto? Então tem alguém mentindo aí. O que era o resto? O que era o resto? O resto é. O resto é. Premiação, bicho. Valores recisórios e de premiação. Era o que faltava. Tô te falando. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí o combinado não é caro. Se o time falou que ia pagar e não pagou, o cara tem que ir atrás dele. Tá certo. Mas só que ele entrou e depois tirou. É isso aí. Hora extra ou outras coisas. Isso daí, Ricardinho. Ele admitiu do descanso semanal. A hora extra, os domingos, ele falou que nunca teve. Isso aí inventaram. Será? Olha. O processo é aberto, né? É isso aí. Então é mentiroso o André Sanches. Tem alguém mentindo aí? É, porque foi todo mundo. Teve uma live do Corinthians, falaram sobre isso, né? E lá tinha dois diretores. Por que o Corinthians ia mandar, então? Por que o Corinthians ia mandar a carta pra Globo, negão? Não, a carta da Globo foi em cima disso. É verdade. Foi em cima disso. O processo houve. E ele, quando ele sentou pra fazer o acordo, no mínimo o Corinthians deve ter falado, ó, é muito dinheiro. Ele falou, então tira uma parte. Aí não pode também esquecer que ele não processou. Cara, negão, vamos falar de advogado. Quando você senta com o advogado que o cara quer processar alguma coisa, ele fala, você trabalhava de que hora a que hora. Então vamos pedir hora extra. Isso. Ah, você não sabe como é? Eles fizeram isso com o Paulo André, cara. Eu já fui testemunha. Eu já fui... Então, fizeram isso com o Paulo André. Muitas vezes já fui testemunha. Fizeram isso com o Paulo André, então. Tola, chegou uma mensagem aqui da Nelly Lopes de Itaquera, nossa parceira, que falou o seguinte, metade de Itaquera também esqueceu do título, porque o pessoal também gritou, voltou rojão, comemoraram. Voltando rapidão, Tola. Voltando rapidão, Tola. A TV pra quem tem Alzheimer, nem legal. É uma delícia de assistir, né? Nossa, eu também não tenho, mas eu vou comemorar domingo é minha vez. Outra parte legal dessa história desse menino, do Rafael e do vô dele, é que o vô também foi comemorar no quintal. E aí ele pensou em contar pra ele, falava, vô. Aí ele pensou de novo, falou, não vou contar. Comemora aí, vô. Comemora aí. Quem fez parecido foi o Chicão. O Chicão também é zagueiro, o Corinthians jogou aquele jogo e ele tem um filho pequeno que não tinha nascido nessa época. Então ele assistiu o jogo com o filho e na hora que saiu o gol, ele gravou, ele comemorando com o moleque. O moleque nunca tinha visto o pai jogar, né? Legal demais. O que ia você falar deles? Aquela Nájila lá. Ela deu uma cutucada no Neymar sem falar que é ele, mas era dele. A Nájila é aquela que processou o Neymar por estupro? Isso, lá em Paris. Ela foi na rede social defendendo a menina do BBB La Fly lá, dizendo assim, nossa, incrível, como é que pode? Ele não assume nada mesmo. Não falou o nome de quem era, né? Ele não assume nada, tudo. Ele é um moleque. Aí depois, hashtag, cresce Peter Pan. Aí ela falou, ninguém se orgulha de ter ficado com você, pincher. Aí que eu queria falar. Tu que me interessou a frase, que me interessou a frase, foi, pincher. O que que ela quer dizer com pincher? Alguém tem alguma explicação? Deve ser um pincherzinho da Nájila. É um pinchazinho? Não. É um pinchazinho? É aquele cachorrinho pequenininho que late, late, late. Mas não morde. Mas não morde. Ah, o Chicão era um pincherzinho que ele tinha. Mais de 500 praias gregas foram reabertas nesse sábado. 500 praias da Grécia. É, a Grécia vive basicamente do turismo, né? Eles não têm quase atividade industrial nenhuma. E as praias estavam fazendo falta pra sobreviver o país inteiro. Eles abriram as praias, mas num esquema de distanciamento. Tem um monte de regras lá. Abriram também aquele, onde fica a Acrópole, Paternon, lá em Atenas, também foi aberto hoje. Pro turismo. Pros turistas. É, tudo precisa ter turismo agora. Precisa. Vai contar mais pouquinhos, né? Eu vi um vídeo de lá. Mas o importante disso tudo, velho, é que o Dr. Hei quer ser ministro. Ah, se pedir direitinho. É, só pedir com o salão. Se pedir direitinho. Tá ok? Ele entra, ele entra. Ele entra. Se ele for ministro da saúde, ele pode explicar pra gente por que o chinês é pai de um filho só. Por que que é deles? Como que é deles só? Como que é? O chinês, o chinês, o chinês era, era casado com uma moça lá. Certo. E aí eles namoraram, tudo, noivaram, casaram. Falaram, vamos decidir, vamos decidir ter um filho, vamos. Aí ele falou assim ou falou em chinês? Falou em chinês, né? Vamos lá, vamos ter filho, né? Vamos ter filho, né? Vamos lá fazer gostosinho. Aí o que aconteceu? Ele foi lá fazer um gostosinho com ela, fez. Mas o curioso é que aí ela engravidou de gêmeos. Aí o Vaceu lá foi na maternidade e tem uma lei chinesa, segundo a notícia, que todo filho que nasce é feito o DNA, porque eles são tudo parecido, né? É mesmo. Aí os caras fazem o DNA. A ideia foi. A ideia é boa. Faz o DNA no nome. A ideia é boa. Quem nunca sabe de quem é quem é o filho, né? Imagina a maternidade cheia de chinesinho. Você fala, foi roubo, qual que é o meu? É mesmo. Qual que é o meu? Imagina se breca, se breca o busão. E mistura tudo. Você não sabe quem é quem. Imagina. Aí eles colocam uma esquenta no dedão do menino, da criancinha lá. Se fosse aqui, o que tivesse de relógio era corintiano, vai. Tu, 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 tu. Vai lá. Denis. Fica falando mal de chinês, ó. É, caiu. Por quê? Por quê? O microfone é chinês. O celular é chinês. O microfone é chinês. O celular é chinês. Você fica falando mal. Esse aplicativo aqui é chinês. Não, você... Seu telefone é chinês, o animal. É chinês. Ele fica falando mal. Bom, aí o que aconteceu? Por colocar a etiquetinha no dedão do menino lá. Tinha dois. Aí foram ver, o pai de um era Chun-Li. Aí o pai do outro era o Bruce Lee. Ele falou assim, peraí. Eu sou o Chun-Li. Quem é o Bruce Lee? Aí, cada gêmeo era de um pai. Aí o que acontece? Na medicina, eles conseguem explicar isso. Dizem que a mulher tem que ter uma relação sexual. Você vai explicar? Você vai explicar isso? Como é que ele nasce dois gêmeos? A medicina. Vamos lá. Explica, então. Vamos lá, Denis. Se responder direitinho, tem um cargo pra você lá em Brasília. Vai. Tem uma vaga lá em Brasília? Tá aí que voltei o Dr. Ray, Denis. Num presidente que eu conheço, você pode ser ministro da saúde. Vamos lá, Denis. É só falar melhor. Responde direito que você é o primeiro lugar de audiência. Responde direito que você não vê, vai. A medicina diz que é o seguinte, se a mulher fizer o gostosinho com... E na sequência, em um intervalo de até 24 horas, fizer com outro, o óvulo pode ser fecundado por dois homens. Se ela tiver dois ovos pra gêmeos, né? No caso de gêmeos. E o que acontece? Foi o que aconteceu. E aí ela foi pum, e pum. E aí foi pá, pá. Nasceu duas crianças diferentes. Entendi. Então cada uma de um país. Teve um empate na corrida de Eleia. Se você olhar, parece o mesmo. Mas eles são diferentes. Se o ônibus brecar, aí mistura tudo. Aí não dá pra perguntar. Ixi, aí tem que repetir tudo tudo. É melhor não brecar rápido. É melhor não brecar. Vai ter que descobrir. Ou com o relógio, ou com o crucifixo. Alguma coisa vai ter na mão. Alguma coisa. Alguma coisa vai ter que sumir. Senão não vai dar. Vamos fuçar na rede. Fussada na rede. César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano. Coma tudo o que você quiser. E se alguém te chamar a atenção por estar comendo demais, coma a pessoa também. Me deu, rapaz. Rapaz, que agressividade. Que fome é essa. Que fome é essa. E escreveu mais. Escreveu mais. Escreveu o seguinte também, o César Menotti. Não ligo quando me chamam de gordo tentando me ofender. Sei que sou bem maior que isso. Dona Lúcia, amiga do Parreira. E o William Arão, que ganhou um Mundial e uma Libertadores no mesmo dia. Foi ontem, né? Ontem ele foi campeão. Pelo Corinthians na Globo de São Paulo e pelo Flamengo, campeão da Libertadores no Rio. E o Danilo vai ser campeão. Foi campeão uma semana passada com o Corinthians e vai ser campeão essa semana com o São Paulo. Falcão Garcia, o jogador colombiano, escreveu o seguinte. Vendo o retorno do futebol, eu me pergunto. Existe uma razão técnica para que não se permita o abraço nos gols? Durante todo o jogo, estamos em constante contato. No escanteio, estão todos os defensores em cima de nós. Nas barreiras, estão todos juntos. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que tem uma explicação. Qual? Qual? A explicação é a seguinte. No jogo tem o contato mesmo. Mas na hora de comemoração, se eles não se encostam, eles dão exemplos, entendeu? Para as pessoas lembrarem que não é para se encostar. É uma boa explicação. É mais uma coisa moral do que física, técnica. É educativo para quem está assim. Olha a dele. Faz a mala deles. Faz a mala. Mostra, já dei duas. Faz a mala. Faz uma pergunta de coloquina para mim. Faz uma pergunta de coloquina para mim. Jota começa com Jota e acaba com Naro. Liga lá. Está indo bem, Denis. Está indo bem. Oscar Filho. Oscar Filho escreveu no Twitter. Ele cortou o salário lá ou não? Cortaram o salário? Lá no Ministério Público. Vai cortar o salário? Está indo brincar, Denis. O ministro está recebido 100%. Oscar Filho. Oscar Filho escreveu o seguinte, Denis. Minha namorada está no home office e ela fica me pedindo para fazer e levar coisas para ela o tempo todo. Descobri que é por isso que ela me chama de Mor. É uma forma carinhosa de chamar o Mor-dom. É ridículo. Rafael, Portugal. Mas faz sentido. Rafael, Portugal. Galera, eu não fiz nada no Globoplay ontem, não. Nem tem acesso ao sistema. Não sei se vocês sabem. O Globoplay foi hackeado. Foi. Os caras hackearam o aplicativo da Globo. O G-Show e o Globoplay. É, mas a Globo já anunciou que não entrou na área dos assinantes. Ninguém acessou o dado dos assinantes. Hackearam também aquela menina, aquela repórter que a gente mostrou no encrenque ela dando risada, tudo. Hackearam a conta dela e falaram que ela estava morta. Aí apareceu um monte de lugar. É verdade. Muitos portais falaram que ela tinha morrido e tal. Aí ela hoje falou... A da inchada na canela? Isso, isso. Aí hoje de manhã ela falou, galera, eu estou viva. Me mataram, mas eu estou viva. Não tem brincadeira, rapaz. Estou com a dor da canela, mas viva. Vai lá. Maísa, falta pouco para o Maísa 18. Estou nervosa. Ela vai fazer 18 anos essa semana. Eita. Vai ganhar um carro. Vai, bisnaga. Não. É só... É medroso demais. Léo Jaime, tem gente que te segue no Twitter só para te odiar bem de pertinho. É mesmo? É verdade também. É isso, é isso. Nando Viana, do programa Culpa é do Cabral, jogador de vôlei, tentou me adicionar. Mas eu bloqueei. Ah, meu Deus. Dá um cartão, dá um cartão para ele. 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 Francisco Espínola. Cientistas ainda estão em dúvida de quando será o pico de demissões de ministros no Brasil. Denis, aquece. Denis, aquece. Eu já levantei, já levantei. Aquece. Irmã Zuleide. Pode me olhar com cara feia. Infelizmente, não vou conseguir retribuir porque a minha é linda. Tá podendo. Acabou? Acabou. Acabou? Brasil tem 674 novas mortes hoje. Chegou a 16.792 casos com mortes. É muita coisa, gente. É muita coisa. Mas 600 brasileiros se foram hoje. Tá de brincadeira. Vou fazer intervalo, Denis. São 7h37, Denis. Você quer falar o quê? É só que se São Paulo fosse um país, ele estaria em décimo lugar no mundo com o maior número de casos e mortes. Isso porque é desse jeito que é a ferida, né? Se for a ferida de verdade mesmo. É mesmo. Se São Paulo fosse um país. Vai estar pior ainda. Nossa. Seria 10. Seria décimo lugar. É. É verdade. Tá na hora da gente fazer de verdade alguma coisa, né? Ou vamos todo mundo pra rua, ou ficamos todo mundo em casa. É. Mas esse meio do caminho não resolve nada. Nada. Meio calabresa, meio mussarela. Só tem quem tá em casa e vai acabar ficando puto, porque os caras aqui estão saindo na rua. Ah. Aí não dá, né? Tem que ficar em casa. Vamos nessa. Intervalo. 89. A Rádio. A Rádio. Nesse momento delicado, o atacadão mais do que nunca é o seu parceirão. Estão seguindo a risca todas as medidas do Ministério da Saúde, pra que todos possam fazer suas compras com segurança e tranquilidade. Álcool gel na entrada e em vários pontos das lojas. Higienização constante dos carrinhos de compras. Conferência de temperatura de colaboradores e clientes. Todos os funcionários usando máscara. Protetores de acrílicos nos caixas. E limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança. Boa. Muito bom. Muito bom. Fala, Negão. Ontem a gente tava falando dos aniversários, aí o Denis falou do aniversário da irmã dele que foi ontem. Ontem também foi o dia mundial contra a homofobia. Ou contra a LGBTfobia. E todos os times da Série A, ou melhor, quase todos os times, lembraram dessa data e de alguma maneira fizeram um post pra lembrar a galera desse dia. Só o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e o Ceará que não postaram nada. Mas o resto, todos os times lembraram, chamaram atenção pra esse dia aí. É isso aí. É paz e liberdade, né? É isso aí. Se a gente tiver essas duas coisas... Você acredita que a maioria falava exatamente disso? É. É isso mesmo. Respeito paz e liberdade. É isso aí. Respeito paz e liberdade. Mensagem aqui da Débora Castellani, da Bela Vista. Rapaz, vocês vieram com tudo nessa segunda, hein? Imagina. Adoramos jantar com vocês. Morrendo de rir por aqui. Beijo pra todos. Muito bom. E de novo tá pedindo pra gente mandar um beijo pro maridão dela, o Ricardo Bola. Boa. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Fala daquele casamento. O cara tirou uma foto, a sogra tava no casamento dele, tava lá foto no casamento. É, é o seguinte. E a sogra saiu na foto. na verdade quem tirou a foto era um fotógrafo contratado e assim, tem um monte de gente que se incomoda com esse negócio dos convidados ou das madrinhas usarem branco em dia de casamento, que dizem que é branco só quem pode usar é a noiva, né e aí a orientação da noiva foi pra que ninguém usasse branco e a sogra que não gosta dela é o casamento da noiva e do noivo, mano quis fazer uma pirracinha porque o filho dela, o ruruzinho dela tá casando é o meu anjelinho é o meu anjelinho fez curso de noivo paróquia do São Gabriel e aí a sogra entrou, vai a véia foi de branco e a noiva ficou chateada com isso foi inocente o fotógrafo que tirou as fotos viu que a noiva ficou chateada e papá fez lá na hora de entregar o álbum de foto lá do casamento, a hora que a noiva folheou, tava a sogra de vermelho o cara que coloriu no computador todas as fotos que a véia tava ele pôs o vestido dela vermelho e o vermelho pôr uma gira mesmo pra deixar a véia brava pra deixar a véia brava ela foi juvenil a noiva adorou e isso tornou uma notícia que virou e agora um monte de gente tá contratando esse fotógrafo pra não dar cor das pessoas pra sua véia mas o angelinho o angelinho com esse coração jamais faria isso jamais e se eu não gostasse eu falaria outra coisa eu chegava assim pra minha esposa eu falava é o seguinte fala pra ninguém usar verde aí ela ia usar verde e ia tá de branco ela foi juvenil demais essa menina ela foi de branco ela não vai provocar e na Coreia você viu o que aconteceu a Coreia é outro país voltou essa história é boa aí o time o time é o FC da Coreia ia jogar e eles falaram assim como é sem torcida os diretores tiveram uma ideia vamos lotar de boneco aqui pra parecer que o estádio tá lotado mas como eles não podem ir na loja eles fizeram encomenda pela internet foram numa loja tinha lá bonecos eles falaram vamos encomendar aí sei lá 10 mil bonecos compraram 10 mil bonecos e os caras instalaram quando começou o jogo era tudo boneca inflável de sex shop era era tudo boneca inflável é isso mesmo então e ainda eles falaram que essa boca que você falou era tipo de torcida mas tava gritando mas não era né os caras tiveram que soltar uma nota pediram desculpas a hora que eles não sabiam como eram os bonecos era problema do fornecedor mas cada um ficou com a sua é pena e as abelhas aquelas abelhas assassinas o que tá acontecendo invadindo os Estados Unidos é vespa é vespa não tem as vespas que são aquelas mandarinas que são gigantes então viraram uma praga nos Estados Unidos esse caso que você tá falando são abelhas mesmo são abelhas que são venenosas abelhas tem um veneno tem umas que tem mais outras tem menos e elas atacaram um cachorro na cidade do Arizona e o cachorro foi levar pro veterinário e morreu mas aí pode ser que o cachorro tivesse um tipo de alergia desculpa você tá errado não é um cachorro mataram três cachorros é isso que eu falei então eles podiam ter alergia é é do irmão é do irmão mataram três cachorros abelhas agressivas mataram três cães num ataque lá em casa nos Estados Unidos as abelhas depois aquela outra que a gente mostrou ontem lá comendo as vespas essas eu fiquei com medo o bagulho tá doido e tá fritando rapaz esse eu fiquei com medo o deles caiu ele tá quieto Patola eu tô aqui ah graças a Deus Patola você lembra que sexta-feira a gente falou que o o jornal argentino falou que o Tevez podia voltar pro Corinthians né mentira não diz brincadeira o Andrés Sanches presidente do Corinthians deu uma entrevista esse fim de semana explicou que não dá né ele falou que o salário do que o Tevez ganha no Boca é trinta milhões de reais por ano ele ganha cinco milhões de dólares por ano no Boca Junho então ele falou o seguinte mesmo que acabar o contrato que não tiver que pagar luva nada só de salário é impossível e o Jô o Jô então ele falou assim mas o Jô o Jô só depende do Jô conseguir rescindir o contrato se ele conseguir rescindir ele vem agora se não conseguir ele vem no fim do ano eu acho que consegue porque esse ano ele nem jogou direito ele se machucou chegou lá bem artilheiro mas chegou esse ano ele nem jogou ele se machucou eu acho que o Jô volta e o São Paulo pode ganhar uma grana também quando vendeu o Anthony agora vai o São Paulo vendeu o Anthony por euros então vendeu o mês passado por euros só que em duas parcelas os caras vão pagar e a primeira parcela é em julho nove milhões de euros só que agora o euro vendeu a quatro e trinta só que vai receber nove a seis e trinta olha que beleza os caras não mudam é babai não pra eles é a mesma nota pra eles é a mesma nota já tá separado lá mas pra cá pra São Paulo vai dar a diferença a diferença vai ser quase vinte e seis milhões de reais olha que legal os caras não mudam nada pro São Paulo não mudam nada pesquisadores ficam chapados rapaz com cocô com gás do riso o que que é gás do riso do cocô do pinguim é mentira o gás do riso é conhecido como óxido nitroso e é o seguinte óxido nitroso é o gás do riso que eles falam tem uns pesquisadores que estão numa ilha lá sei lá de onde é aquela porcaria lá que eles estão vem no pinguim que é um lugar que faz cheio de pinguim tem trezentos mil pinguim lá e aí eles foram pesquisar os pinguim e aí eles cagam tanto faz tanto cocô lá que sobe aquele aquele gás do cocô e isso tá destruindo a camada de ozônio igual o peito de vaca sabe ai 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 só que mensagem do Robson em três dois um já manda o texto mensagem do Robson em três dois eu tô procurando vaga de ministro da saúde né ministro do meio ambiente vai vai lá e aí não e aí diz que o gás que sobe do cocô do pinguim deixa os caras chapadão diz que fica doidão mesmo os caras ficam tipo rindo assim ó parece que tavam vendo uma live assim sei lá meu de reggae sei lá do roupa nova ô no México meu coração a galera gosta de um monte que gosta também fala não conheço nenhum não quem for de live vai ter a live dos amigos dia 30 lá no Allianz Parque mais uma vai ser ao vivo vai ser ao vivo eles alugaram o Allianz Parque onde eles fizeram o show ano passado mas pra que fazer lá velho tão grande ah mas aí pra girar o Luan Santana também anunciou o que vai fazer no Parque Antártica no Allianz Parque dia 13 tem que fazer lá no Palmeiras levar o dinheiro tem que agilizar o pagunho lá o Tomalzinho tá alugando o Espaço das Américas áudio pra alguns artistas fazerem também e vai turma do Maneva tocando tudo vira reggae olha que legal dia 30 que beleza deve ser uma coisa de louco farmacêutica já sobe 240% após dizer que tem possível cura da Covid-19 os caras olha esse mercado esse mercado financeiro só tem bandido né velho só esses especuladores aí eles ficam especulando tudo pra ganhar dinheiro rápido e essa farmacêutica falou que tem a possível cura da Covid já aumentou 240% a ação é um negócio maluco é uma é uma indústria farmacêutica da Califórnia chama Sorrento Terapeutics eles disseram que acharam conseguir isolar o anticorpos ali da da Covid e que a partir daí conseguem fazer uma vacina testaram já esse essa amostra que eles conseguiram aí em algumas pessoas e foi 100% de eficiência agora eles vão testar em grandes quantidades de pessoas só deles anunciarem isso as ações subiram esse tanto que você falou subiu 240% do dia pra noite e aí valorizou foi pra saiu de não sei quantos bilhões pra não sei quantos bilhões a empresa deles lá mas assim tomara que seja verdade também né é a MIT e a Harvard preparam máscaras que se acende ao detectar a Covid-19 que é isso não é bobeira quem viu isso daí muito bobeira a Harvard tá falando isso é é vai no MIT vamos fechar no MIT Massachusetts International Teachers sei lá e aí Harvard e Harvard são duas faculdades universidades americanas importantes e aí o que que acontece eles fizeram essa máscara que diz que ao você respirar espirrar se a máscara detecta que você tem o Covid-19 e ela dá um sinal luminoso ali as pessoas vão apanhar na rua isso é uma imbecilidade fazer mas não vai claro que não vai detectar nada mas os caras estão de brincadeira o cara mandou uma mensagem aqui não colocou o nome dele mas falou o seguinte hoje é dia da luta antimanicomial é o dia do louco dia de vocês ele tá falando que é o nosso dia mas eu acho a luta antimanicomial deve ser pra evitar a internação né é porque é manicômio acho que sim é muito doido acho que sim eu juro que não foi trocadilho o você quer comprar apartamento aquele quero comprar aquele eu vou comprar já vou te falar primeiro o rodízio daquele não deu certo não deu não deu não deu voltou o pontinho não deu certo é hoje já tem o novo e eu quero comprar essa casa aí qual é essa casa aí que é é ali no jardim eu tenho o endereço é ali na Bela Sintra esquina com Oscar Freire é um prédio ali é um bom lugar o apartamento é do Bruno Galhassa da Giovana Eubank olha eles estão vendendo esse apartamento por 3 milhões e 200 eles não moram mais ali onde eles moram hoje no Rio eles moram no Rio de Janeiro é esse apartamento era um apartamento que eles tinham aqui em São Paulo que eles ficavam muito aqui mas agora com esse bom de fio que eles têm tudo eles não querem mais vir pra cá e aí ele tem que pousar em Porto Seguro em Fernando Noron essas coisas 3 pau e 200 são 180 metros veja bem 180 metros janelas anti ruídos você tem uma varanda ali gourmet uma cozinha integrada todo mobiliado tem garagem tem garagem duas vagas na garagem condomínio 2.500 reais você está fazendo um bico de corretor ô Denis parcela em duas ou não? não até em quatro não quero ficar até o final do ano se chorar mesmo a gente faz 3 milhões fazemos dividir 4,750 com dinheiro é fácil eu quero ver duro tirar essa onda o problema é que é no primeiro andar isso não fala no anúncio mas eu sei é no primeiro andar não o condomínio é mais barato o condomínio é mais barato o condomínio é mais barato o primeiro andar é o ricadinho é mais barato o condomínio é mais barato o Eto'o o Eto'o deu uma entrevista e falou vai jogar no Corinthians não ele falou quem é o melhor jogador africano da história da história? é e ele falou que é o Eto'o eu tô de brincadeira e é eu mesmo e falou que não tem nem discussão porque ele não tem discussão jogava demais aquele Barcelona ele jogava sozinho aquele que jogava nos camarões lá o Roger Milá mas o Eto'o era melhor jogava demais jogou velho né jogou até disputou jogou velho né mas eu sou mais o Eto'o também mas eu acho que quem mudou a história da África foi o Milá as copas do mundo ele fez um monte de coisa o Eto'o não fez nada ele tinha 58 você tá de brincadeira o Eto'o não fez nada você tá de brincadeira Tatola você tá de brincadeira dentro do Milá mano é também o Mané também o Mané também não fez nada o Tatola vai assistir o Mundial do Palmeiras que vai passar os caras falaram aqui que vai passar na Tupi o Palmeiras não tem mudi não tem o que? eles ficam passando esse jogo é pra quem tem Alzheimer mesmo pra assistir essas porcaria você fala da África olha que loucura isso aqui existe uma favela lá na cidade do Cabo na África do Sul que ela é dividida de duas facções de traficantes bandidos lá então os caras não podem se ver que o pau come e a bala voa só lá só lá não, não é que a notícia de lá toda favela tem as facções que cuidam a bala voa você quer bala? a bala voa aí o que acontece só que eles fizeram uma trégua entre as facções se juntaram pra comprar comida gás e dar remédio pro pessoal da favela eles mesmo estão sustentando ali com o dinheiro sujo que eles tem lá de tráfico e assalto só que no caso eles se juntaram e aí eles falam não, a gente não vai brigar agora quando tiver esse negócio aí ninguém pode sair de casa pra trabalhar a gente vai sustentar a favela e aí se juntar mas que loucura esse negócio os caras se juntaram pra ajudar a favela times ingleses voltaram pro treino? decidiram hoje numa videoconferência que eles vão voltar amanhã aos treinos mas ainda em pequenos grupos e individual então não vai ter aquele lance ainda do time inteiro ter coletivo toque com bola tal porque o campeonato inglês não tem nem previsão de quando vai começar estão falando que talvez lá pra segunda quinzena de junho mas ainda tá nessa parte ainda do protocolo dos caras jogador de basquete ganhou na loteria por causa de um morador de rua essa história é legal o moleque chama Gilbert Arena ele já jogou na NBA mas agora ele joga naquele Big 3 né aquele de trio basquete ele gosta de jogar na loteria aí só que ele mudou ele ganhou dinheiro ele mudou ele morava num bairro simples e mudou pra um que a galera tem mais dinheiro só que ele vai sempre na mesma lotérica um dia ele saiu atrasado pra ir na lotérica ele tava só com 10 dólares no bolso aí ele tava pôr no gasolina aí chegou um cara um morador de rua falou assim e a gasolina tá acabando você tem uma grana aí pra mim aí ele falou ó eu tenho 10 dólares eu vou te dar 5 eu fico com 5 e aí eu vou jogar lá na loteria lá no bairro lá em Alphaville onde eu moro aí o cara falou assim pô mas aqui lá não vai dar mais 5 conto pode ficar com seus 10 quando você ganhar você volta aqui a gente conversa aí o cara chegou na lotérica dele tava fechada aí ele voltou pra casa ai Jesus no outro dia tinha uma mensagem no celular dele você ganhou na loteria ó era o cara da lotérica ele falou mas eu não joguei como eu ganhei ele falou assim eu fechei mais cedo mas eu sei que você sempre joga aqui e eu sei os números que você joga eu joguei pra você eu joguei pra você é isso aí aí eu joguei pra você pode passar aqui e pegar seu prêmio que você ganhou aí depois ele voltou lá e deu uma grana pro cara pro morador de rua lógico né louco isso né muito louco mesmo essa hora é louca aniversariante do dia aperta o botão aí momento maguila boa noite a todo mundo aí manda um abraço ó o cu ó o cu oito horas ó tá adiantado muito bom muito bom muito bom queria mandar um beijo pra Stephanie que fez aniversário hoje ontem ouvinte aqui do que não faz toma e um abraço pro Sérgio João do Rali ele mandou uma mensagem perguntando se deu tudo certo ontem a gente recebeu todos a gente esqueceu de falar do Rali é mesmo eu vou te falar o Rali é espetacular é demais é demais mesmo falam tanta bobagem naquela TV mas é mais legal falar aqui na rádio porque só é aqui em São Paulo também né também é e vou dar uma dica uma dica de um filme pra quem tiver em casa de bobeira todo mundo né na Amazon Prime Video tem um filme chamado Distúrbio é um filme não sei se você lembra daquele diretor chamado Steven Soderberg ele fez o filme Sexo Mentiras Videotapes que é super famoso oito homens e um segredo enfim é um baita diretor e o legal desse filme além da história ser boa ele fez o filme inteiro gravando num iPhone olha olha como é que é o nome? o nome do filme é Distúrbio tá na Amazon Prime Video e o filme é sensacional muito bom entendi boa negão eu vou mandar um abraço aqui não vai ter o Ricardinho não vai ter nenhum bolo lá nas suas casas? a Tatá não fez um bolo pra você? não, não tem bolo não, não dá pra comprar os ingredientes ninguém sai de casa vamos comer pão velho mesmo tá bom demais vou mandar um abraço como então? filha da mãe é mesmo né só pros dois um abraço pra toda a família do Laudo Natel que foi o presidente de São Paulo que ele faleceu hoje 99 anos e ia completar 100 anos em setembro eu achei que ele já tinha morrido com todo respeito eu não tô de sacanagem não, todo mundo muita gente eu também às vezes achava tá vivo ou tá morto eu me perguntava direto com o Rom aqui deu morumbi de presente de São Paulo quando era governador pô, nossa o morumbi levou 18 anos pra ficar pronto ele foi governador 3 anos, 4 anos agora que coisa linda esse estádio bonito já foi ele que foi missionário vendeu o canindé e comprou um morumbi enfim um abraço pra toda a família tamo junto aí é isso aí boa um grande abraço ô Denis ó só lembrando que no Instagram do quem não faz toma rouba quem não faz toma sempre tem umas coisas bacanas acontecendo lá na sexta-feira a gente fez uma enquete pra ver quem já furou a quarentena pra dar uma que é isso aí das pessoas que responderam só 15.48% ele disse que furaram a quarentena e o resto pra dar um e os restos mentiram qual é a porcentagem de mentirosos os 80 e quanto 84.5% mentiram ninguém lisoforme e hoje tem outra brincadeira lá que é o ringue de hoje o que que você prefere piscina ou mar então você entra lá e responde a brincadeira piscina no mar pode ser pode ser piscina no mar é muita alegria deixa eu falar uma parada eu tô terminando de assistir o Jordan meu hoje saiu saiu hoje os dois últimos é arremesso final o nome é arremesso final cara a história do Michael Jordan pra quem tem a possibilidade de assistir assista tá na Netflix é muito legal a história o cara é um vitorioso porque ele gosta de ganhar ele gosta é centroavante que não gosta de fazer gol não é centroavante ele é centroavante que gosta de fazer gol ele quer fazer o negócio ele manda no time ele é um cara impressionante tem que assistir e eu vou assistir o oitavo hoje tem mais dois que saiu ontem eu vou assistir saiu hoje foi liberado hoje às quatro da manhã eu vou assistir os últimos dois hoje que agora depois do programa aqui como é o negócio eu vou assistir eu assisti é o nove e o dez eu não assisti o oitavo ainda eu ia assistir hoje mas não teve jeito hoje foi um dia atabalhoado que ele tá de brincadeira os caras ficam tudo bravos imagina se lá não desse a audiência aí amigo que incrível grande abraço para o Homero um grande abraço para o Cacá é o filho do Homero que ouve ele não falou o nome dele um grande abraço para a galera toda que tá lá na rede TV trabalhando quem mais trabalha com o Cacá lá qual é o nome daquele outro diretor o Dilã o Dilã a Natália Natália a galera toda o Maurício o Cavazzani isso o Maurício Cavazzani vamos lá terminou obrigado ó pra cobrir o santo não precisa descobrir o outro grande abraço tchau pra vocês quem não faz toma